Olá, todo mundo! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Natura e eu espero muito que vocês gostem Maravilhosas! A novidade da Natura que a gente vai falar que eu me atrasei muitão pra falar com vocês gente, é as novas cores do batom mate da Natura Faces São seis cores, na verdade, nova mas uma cor minha faltou que foi o pink, gente, então assim vou ficar devendo pink pra vocês, viu? mas vou mostrar pra vocês as outras cinco cores agora. Loris, esse aqui é o lilac ó, tá bem aqui no meu braço Loris, esse aqui é o Purple Rain, né? Chuva de púrpura tá bem aqui no meu braço ó Moris, esse aqui é o Browning, tá? Não sei, acho que eu tô falando tudo errado esse nome aqui, tá? tipo marrom com IE no fim, tem, né? É isso, gente, tá bom? Tá aqui no meu braço Esse lindo aqui, gente, é o Vinho In Love também aqui, ó Última cor que eu deixei pra passar com vocês é o Red Square olha que lindo, maravilhoso então vamos passar Moris, esse lindo é o Red Square tá aqui, olha não sei se eu já mostrei antes eu tô meio doida, gente, ó Moris, como eu falei com vocês faltou o pink, né? na verdade são seis cores e eu me atrasei assim um bocadão pra falar com vocês desse produto, tá, gente? ainda pra piorar, eu fiquei doente e tal na verdade eu ainda estou mas eu estou bem melhor, graças a Deus é, então são seis cores novas do batom matte da Natura Faces eu gosto muito dos batons da Natura Faces, gente é um batom super pigmentado matte, tá? tem uma boa duração é um batomzinho super barato que eu gosto muito que eu sempre falo pras pessoas que valem muito, muito a pena esses batons, tá? e eu acho que é muito legal assim que dá pra todas as idades usar em relação às cores que é o que eu vou tentar focar mais e falar mais aqui com vocês, tá? Moris, aqui tá os batonzinhos, tá? na ordem que eu mostrei com vocês o lilac, o purple, o marronzinho esse é o vinho e o red olha que lindo, gente só faltou o pink pra mostrar pra vocês poxa vida Moris, tá aqui, ó os batons pertinho da luz, ó lindos e aqui nós temos os batons na luz natural, gente olha que lindo seguinte, amores eu gostei de todas as cores sem exceção, tá? o lilac eu achei que ele não ficou não é que eu não gostei dele gostei, mas não é o meu favorito certo? todas as outras cores eu gostei bastante eu já tô acostumada a usar, enfim todo tipo de cor, né, gente? é um batom super pigmentado tem uma duração muito, muito boa é um batom super baratinho e eu vi lá no site da Natura, gente que cada um desses batonzinhos tá custando R$10,90 então, assim é um batom muito, muito barato, né, gente? essas novas cores eu amei e vem 3,5 gramas cada um, gente amei as novas cores dos batonzinhos, certo? certamente achei maravilhoso, olha gostei de todas elas e é isso, gente se você gostou desse vídeo me dá uma curtida compartilha com seus amigos me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos se tem novas sugestões de tema escreve aqui nos comentários, tá? eu leio tudo que vocês escrevem assim que possível eu respondo inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair e é isso muito obrigada beijo até a próxima maravilhosas muito obrigada por assistir até aqui conta pra mim quais dessas cores vocês gostaram mais que eu quero muito saber beijos, beijos, minhas lindas e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma